Bom dia, o programa Bolsa Família completa 10 anos com cerca de 50 milhões de pessoas beneficiadas. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai participar de uma cerimônia para comemorar a data. Vamos ao vivo ao Museu da República em Brasília. A repórter Daniela Almeida vai acompanhar a solenidade. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda de todo o mundo com condicionalidades. Entre as condicionalidades estão a frequência escolar, a vacinação infantil e também o acompanhamento pré-natal de gestantes. Além de garantir renda, o programa Bolsa Família tem ampliado o acesso a serviços públicos e também promovido a inclusão produtiva. Por meio, por exemplo, do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Atualmente, o Bolsa Família atende a 13 milhões e 800 mil famílias de todo o país. E 93% dos titulares do cartão do Bolsa Família são mulheres, sendo que 68% delas são negras. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o valor médio do benefício do Bolsa Família é de 152 reais. Esse valor varia conforme o perfil de cada família. Entre as variantes estão o número de crianças e adolescentes até 17 anos, o número de gestantes e nutrizes, que são mulheres que ainda amamentam, e também a renda per capita de cada família. Uma pesquisa do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, revela que o Bolsa Família foi responsável, na última década, pela redução em 28% da extrema pobreza no Brasil. Bom, e existe aqui também uma exposição fotográfica de cinco mulheres beneficiárias do Bolsa Família. Essas fotos foram tiradas em setembro deste ano, em comemoração aos 10 anos do programa. A cerimônia de comemoração desta primeira década do Bolsa Família vai ter início às 11 horas da manhã, aqui no Museu da República, no centro de Brasília. Malu. Obrigada, Daniela. E além de tirar as famílias de situação de extrema pobreza, o programa vem ajudando as crianças mais pobres a se manterem na escola. E o desempenho delas, muitas vezes, é melhor com relação ao de quem não é beneficiário do Bolsa Família. Veja na reportagem de Leonardo Meira e Gilmar Vaz. Arruma a peça daqui e constrói outro formato dali. De brincadeira, toda criança gosta. Em meio à diversão do jogo, esses dois já alimentam sonhos sobre o que fazer no futuro. Meu nome é Gabriel, tenho sete anos, quero ser médico. Meu nome é Guilherme, tenho oito anos, quero ser médico. Os sonhos de Guilherme e Gabriel são acompanhados de perto pela mãe, Quitéria. Eu incentivo eles a estudar, porque antigamente eu não tinha oportunidade e ele hoje tem. Eu pretendo ver eles e fazer uma faculdade. A família de Quitéria é uma das 13 milhões e 800 mil beneficiadas pelo Bolsa Família. Todo mês, são 272 reais que fazem a diferença no orçamento doméstico. Faltar na escola? Só em último caso. Cada vez que falta, aí vai prejudicar ele mesmo. Vai matéria faltando, né? E na sala de aula, atenção para as orientações da professora. Hoje nós vamos fazer uma atividade com músicas. Todo mundo trabalhando junto e aos poucos a letra da música vai ganhando forma. E é também assim com esforço coletivo, de pais, escolas e governos, que o Bolsa Família alcança resultados positivos quando o assunto é educação. Em todo o país, são 15 milhões de crianças de famílias que recebem o benefício que estão em sala de aula e têm a frequência escolar acompanhada pelo programa. O monitoramento da frequência às aulas é feito a cada dois meses. Para garantir o benefício, as famílias precisam assegurar que os filhos de 6 a 15 anos tenham 85% de frequência. De 16 a 17, é preciso estar presente em ao menos 75% das aulas. E de acordo com o Censo Escolar de Educação Básica, os estudantes do Bolsa Família têm desempenho escolar melhor e menor taxa de abandono. No ensino médio, a taxa de aprovação é de 79,9%, enquanto a média nacional é de 75,2%. Já o abandono é de 7,1%, ante 10,8% da média nacional. No ensino fundamental, a aprovação dos beneficiários do Bolsa Família passou de 80,5% em 2008 para 83,9% em 2011. E a taxa de abandono é de 2,9%, enquanto a média nacional fica em 3,2%. Pela primeira vez você tem um indicador educacional dos mais pobres, que é melhor do que a média. E o rendimento dos alunos do Bolsa Família vai melhorando. Quando ele entra na escola, o rendimento é pior, porque são as famílias mais pobres, as crianças mais pobres. Isso vai melhorando ao longo, a permanência dele na escola vai fazendo com que o desempenho dele vai melhorando. E quando chega no segundo grau, ele tem um desempenho escolar melhor do que a média já nacional. Dos índices para o dia a dia das escolas. No cotidiano do ensino, a diretora conta que é possível notar os impactos do programa no desempenho dos alunos. As famílias têm acompanhado, não têm deixado as crianças faltarem, garantem que as crianças frequentam as aulas todos os dias. O que a gente consegue perceber é que as crianças que têm a frequência maior, têm condições melhores de aprendizagem. Não se engane, essas crianças até podem estar brincando, mas o ensino também é carro-chefe por aqui. Não é só de livros, quadro negro e sala de aula que é feita educação. Prova disso é esse picadeiro. São crianças que aprendem em meio a arcos, cordas, acrobacias e colchonetes. É o programa Mais Educação, que atua nas áreas de letramento, matemática, esporte, meio ambiente e cultura. São 6 milhões de estudantes em mais de 49 mil escolas públicas de todo o país. E a prioridade é para instituições que tenham a maioria dos alunos beneficiados pelo Bolsa Família. A ideia é que no turno oposto às aulas regulares, as crianças participem de atividades que potencializem as suas habilidades. Eu aprendi a fazer teatro de sombra. Eu costumo subir na lira, que é esse fico do grande. O que eu mais gosto de fazer aqui no fico é a apresentação de palhaço. É muito importante que durante esse período que as crianças ficam na escola, a escola possa desenvolver tarefas múltiplas. Que vão desde o aperfeiçoamento daquelas disciplinas tradicionais, mas também aulas de cidadania, de esporte, música, preparação para o trabalho. Todos esses componentes ajudam a fazer com que eles queiram permanecer na escola. Olhares espertos e cheios de esperança. E que agora tem não só liberdade para sonhar, mas também incentivo para que os sonhos tenham força suficiente de se tornar realidade. Educação que se torna arte para construir novos caminhos. E daqui a pouco a NBR vai transmitir ao vivo de Brasília a cerimônia em comemoração aos 10 anos do programa Bolsa Família. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. E aí